Fala, fala minha galera! Aqui quem fala é eu, vocalista do Pagode do Buchecha. Gostaria de convidar a todos vocês, nesta segunda-feira, às 17h, tem o Pagode do Buchecha com participação especial, Valfera, Tales do Papo 10. Lembrando, gente, que é no Lava Jato da CBX, na rua Visconde Caravelas, número 37, atrás do Colégio Prisciliano ou atrás do Hotel da Ribeira, certo? É um projeto que é associado ao público, entrada gratuita. Então, convoca geral a partir das 17h, todas as segunda-feiras, hein? Mandar um abraço também para a galera da TV Lice Vídeo. Vamos embora, vem comigo que segunda-feira tem, hein?